A pandemia do coronavírus agravou sobremaneira a crise econômica e também política que aflige o Brasil ao longo dos últimos anos. O setor de serviços amargou uma queda inédita de 6,9% em março. Ele responde por 70% da ocupação do PIB brasileiro. O indicador divulgado pelo IBGE sugere que a economia já está em profunda recessão. A crise é mais grave do que se imagina e certamente será a maior da nossa história. Estima-se que o desemprego direto poderá atingir cerca de 20 milhões de trabalhadores e trabalhadoras até o final deste ano. O cenário social, que já era crítico antes da pandemia, ficará ainda mais triste e sinistro quando a crise sanitária chegar ao fim. Estamos a caminho de uma imensa tragédia nacional. Neste momento, presenciamos o crescimento das pressões pelo fim do isolamento social por parte do presidente Jair Bolsonaro e setores das classes dominantes. O pretexto é salvar a economia e preservar empregos. Não podemos concordar com isto no momento em que cresce de forma vertiginosa o número de óbitos decorrentes da pandemia. Na hierarquia das prioridades, a preservação da vida vem necessariamente em primeiro lugar. Está provado que o relaxamento da quarentena vai matar muito mais gente. Trabalhadores e trabalhadoras serão as principais vítimas. Não é sem razão que os especialistas atribuem o aumento dos óbitos em nosso país ao péssimo exemplo do chefe do executivo. Bolsonaro faz questão de contrariar as orientações e da OMS e empreende uma sistemática campanha contra o isolamento social. Milhões de seguidores do falso mito reproduzem, infelizmente, seu discurso anticientífico e homicida. O exemplo da China indica que combater e derrotar o coronavírus é também o caminho mais curto e eficaz para viabilizar a retomada do crescimento econômico. Por estas razões, a CTB continua defendendo a quarentena em larga escala, inclusive com a ampliação do isolamento quando necessário. Devem funcionar apenas atividades realmente essenciais e aquelas que podem ser realizadas em casa. Isto não significa que desprezamos a crise econômica e a necessidade de retomada do crescimento da produção o mais rápido possível. Pelo contrário, devemos lutar desde já pela concretização de uma política econômica que promova um forte crescimento das forças produtivas. Temos consciência de que isto pode e deve ser feito em sintonia com a guerra ao coronavírus e as orientações assentadas pela OMS, sem, portanto, sacrificar vidas. Estamos convencidos também de que, para caminhar nesta direção, é indispensável promover uma mudança radical na política econômica. O retorno à normalidade não pode significar a restauração das condições anteriores à pandemia. Antes, já vivíamos um cenário de crise social intolerável. Precisamos ir muito além. Defendemos a imediata revogação da Emenda Constitucional 95, que estabeleceu o congelamento dos investimentos públicos. Queremos a ampliação das ervas públicas para a saúde, educação, infraestrutura, logística, habitação, transporte, saneamento e cultura. O fortalecimento do SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, demanda urgência. Lutamos pelo pleno emprego, aumento do salário mínimo, valorização dos salários, formalização das ocupações e ampliação, em vez de destruição do direito do trabalho. O que virá no futuro depende do que fizemos agora. As mudanças que preconizamos são de natureza política e nosso primeiro desafio é tornar realidade a palavra de ordem mais popular nesse momento. Fora Bolsonaro! Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no nosso canal e não se esqueça de ativar o sininho para receber as nossas notificações. Forte abraço!